Fala, galera! Bom dia, lindo! Bom dia, linda! Eu não sei nem como é que eu começo a falar sobre esse vídeo aqui. Eu acho que antes de começar, eu queria só dar umas palavrinhas aqui. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo a força que vocês têm dado. Nos últimos meses, a gente conseguiu dobrar o número de inscritos aqui no canal. Antes de lançar o Warzone, eu tinha 52, 53 mil, alguma coisa assim. E agora a gente já tá com 100 mil inscritos. Eu ia soltar esse vídeo mais cedo, durante a semana. Só que acabou que eu fiquei muito ocupado essa semana por conta do Control Shot. E, cara, tá sendo surreal o apoio que vocês têm me dado com relação ao Control Shot. Dessa vez, a gente se preparou bem melhor do que no mês passado. E, assim, cara, foi muito rápido. A galera tá gostando pra caramba. A gente tinha um mega, um mega estoque pra durar, tipo, uma semana. Ele acabou em um dia. Então, muito obrigado aí pelas palavras de carinho e incentivo de todo mundo. Vocês são foda pra caramba, véi. Mas, então, vamos lá. Esse vídeo aqui, eu pensei muito em o que eu faria de um vídeo de 100k. Acabou que eu fiquei totalmente sem ideias. Porque, normalmente, os outros especiais de vídeo, eu fazia sempre perguntas e respostas, né? A galera ia perguntando e eu ia respondendo. Mas, dessa vez, eu não quis fazer a mesma coisa, não. Porque eu acho que ia ficar muito repetitivo, entendeu? E aí, eu pensei, ah, vou só fazer um vídeo, assim, conversando e tal, batendo um papo. Coisa que eu fazia bastante antigamente. Eu gostava muito de fazer esse estilo de vídeo, assim. E vocês até curtiam bastante, né? Os inscritos mais antigos aí gostavam pra caramba desse estilo de vídeo. Eu decidi falar nesse vídeo aqui um pouco mais sobre mim. Sobre a história do canal, o que aconteceu. Como que isso surgiu, né? Porque, apesar de eu já ter falado algumas das coisas que eu vou falar aqui hoje. Muita gente me conheceu agora no Warzone. Então, muita gente não sabe nada sobre mim, né? E eu pensei, ah, vai ser da hora fazer esse estilo de vídeo. Galera, vai curtir pra caramba. Mas, então, cara, videogame. Videogame sempre teve na minha vida, desde sempre. Eu nasci no videogame. Meu primeiro videogame foi o PS1. Eu tinha dois anos, eu jogava Crash Bandicoot. Eu não consigo nem explicar, assim, do porquê que eu tenho essa paixão. Eu acho que muitos de vocês compartilham comigo dessa paixão por games. Mas, então, isso sempre teve presente na minha vida, né? Eu acho que até por outros fatores não muito interessantes, muito legais. Que, tipo assim, eu nunca fui os molequinhos populares, sabe? Os molequinhos que saem nas festinhas e tudo mais. Mas, sempre fui dos isolados, dos nerds, dos esquisitos, diga-se de passagem. Então, assim, acho que pra mim, o videogame, ele sempre foi meio que uma escapada, né? Do mundo real. Acaba sendo um mundo ali que você consegue ser o que você quiser, né? Então, é muito, muito interessante isso. Eu acho fantástico. Mas, assim, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso. Eu sempre tive um pezinho ali na arte. Acho que por causa do meu pai e da minha mãe. Minha mãe é artista, ela dá aula em universidade hoje em dia. Mas, ela sempre pintou, tipo, quadros mesmo. Vou até mostrar um pouquinho ali do corredor pra vocês. Minha casa sempre foi infestada com arte. Então, assim, eu queria ser pintor quando eu era criança. Nada a ver, velho. As ideias. Aí, depois disso, eu comecei a tocar piano. Já contei isso aqui pra vocês. Mas, inclusive, me ajudou bastante no videogame. Porque me deu memória muscular, né? Minha memória muscular é muito boa por causa disso. Toquei piano durante muito tempo, inclusive. Eu dedicava muito. Tipo, muito mesmo. Era o dia inteiro. Se eu conseguir achar algum trecho Deu tocando, eu vou botar aqui agora. Então, eu vou botar aqui agora. Então, eu vou botar aqui agora. Depois disso, o piano meio que virou minha vida, saca? Participei de muitos concursos. Venci a maioria deles aqui no Brasil. Já fui chamado pra tocar numa universidade lá nos Estados Unidos. Num festival que teve de música brasileira. Cara, foi muito massa. Então, assim, era uma área que eu considerava bastante. Depois, eu pensei, ah, vou ser pianista aí, né? Porque é outra paixão minha que, inclusive, tá até abandonada, assim, negligenciada de certa forma, entendeu? Mas o que acontece? Chegou o ensino médio e, tipo assim, eu comecei a pensar mais sobre as profissões e tudo mais. Aí, eu fiquei bem, tipo, mano, vai ser foda demais esse trem de piano. Porque, apesar de eu ter essa paixão, assim, pela música, eu não gostava de estudar. Eu estudava, tipo, das duas às oito, todos os dias, sábado. Às vezes, até domingo, se estivesse próximo de alguma coisa. Mas eu não gostava de estudar, véi. Eu achava estudar uma merda. Eu gostava, assim... A melhor sensação que eu tinha era quando a música tava pronta. Eu só sentava e tocava ela. Aí, era muito foda. Muito, muito foda. Mas eu nunca fui de estudar, tanto no piano quanto na escola. Nunca gostei de estudar. Eu sempre achei o sistema de ensino muito merda. Tipo assim, não... Nunca fui mal em nada. Sempre fui muito bem em todas as matérias. Porque eu odiava estudar, saca? Então, tipo assim, eu sentava na aula e ficava assim, ó. Prestando atenção. Tipo, eu não quero estudar em casa. Eu tô aqui nessa merda, eu vou fazer esse trem uma vez. Sentava na aula e ficava assim, prestando atenção. Então, eu nunca fiquei de recuperação em nada. Nunca bombei. Sempre fui muito bem nas matérias. Só que tem esse lance aí de estudar, né? O que que acontece? Lá no ensino médio, mano, é uma época muito foda. Tanto que eu parei de jogar COD no ensino médio. Porque tinha que estudar pra Enem e essas caralho A4 aí. E, cara, foi foda. Aí eu parei... Acabei parando no piano também. Porque eu pensei... Mano, não vou mexer com esse trem de piano pra profissão. Então, eu vou... Vou pensar em outra coisa aqui. Só que acabou que o ensino médio me desgastou demais, véi. Eu estressei tanto. Mais tanto. Mais tanto. Que, tipo assim... Até meus dentes desgastaram, véi. Tipo, de estresse mesmo. De ficar... Hum... Ficar assim, ó. Ficar nervoso. E, tipo assim... Uma outra coisa muito foda é esse lance de... É tudo uma merda, né? Esse modelo, esse sistema que, tipo assim... Você tem que escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida... Quando você tem 16, 17 anos. Mano, você não sabe de porra nenhuma quando você tem 17 anos. Você não sabe de merda nenhuma da vida. E você tem que escolher o que você vai ser, saca? E aí, o que acontece? Eu, como 99% das pessoas, não sabia o que eu queria dar a vida. Eu fui muito bem no Enem. Diga-se de passagem. Não quis entrar em nenhum curso. Tirei um ano pra ficar de boas. Na verdade, eu fiquei... Foi uns dois anos, eu acho. Pra entrar na faculdade. Foi. Eu tirei um ano. Aí, no segundo ano, eu fiz, tipo... Um semestre de cursinho. E aí, eu entrei. Então, foram dois anos. Entro o ensino médio e a faculdade. Nesse tempo, eu trabalhei de garçom. Pra vocês terem noção. Não ganhava bosta nenhuma. Ganhava meio salário mínimo. Juntei dinheiro. Comprei um PS4. Aí, eu já tava na faculdade, quando eu comprei o PS4. Comecei a fazer os vídeos no PS4, inclusive. Aí, beleza. Entrei na faculdade fazendo Ciências da Computação. Aí, um curso que não tinha nada a ver comigo. Porque, tipo... Eu gosto de tecnologia e tal. Games. Falei... Pô, vou entrar nesse curso aqui, né, bem? Tecnologia aqui, né, mano? Os aplicativos aí. Os programas. Tinha nada a ver comigo. Depois que eu entrei, inclusive. Foi quando eu peguei o dinheiro que eu juntei. Trabalhando de garçom. Comprei o PS4. E aí, comecei o canal por causa do PS4. Que ele tinha como gravar as gameplays e tudo mais nele, né? Porque eu não tinha placa de captura. Não tinha bosta nenhuma. Fazia tudo nele. E, tipo assim... Eu comecei o canal... Acho que em 2015. Foi dezembro de 2015, mano. Alguma coisa assim. E, tipo... Eu sempre tive vontade de criar canal. Eu jogava COD. Acompanhava os caras da FaZe. Eu via a FaZe nascendo, mano. Então, tipo assim... Eu tinha muita vontade de criar canal. Eu jogava no mesmo estilo dos caras. E eu ficava... Putz, mano. Eu tinha muito o que fazer um canal. 2011. Foi quando eu falei assim... Nossa, mano. Eu queria muito fazer um canal. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar placa de captura. Não tinha como ir atrás das coisas, entendeu? Aí acabou que eu não fiz nada. Mas, então, em 2015. Como o PS4 fazia as paradas e tudo. Aí eu já fui e criei o canal. E, tipo assim... Fui levando, saca? Fui levando e fazendo a faculdade. Só que... Mano, a faculdade não... Não era pra mim, sabe? Eu não conseguia me encaixar lá. Eu não... Eu não conseguia estudar sozinho. Porque, assim... O foda da faculdade é justamente esse. Mano, você faz tudo sozinho. Principalmente quando é pública. Eu estudava na Federal. E, cara... Diga-se de passagem. É uma merda. É uma merda. O que eu ficava mais puto era os professores que não iam na aula. E não avisavam, não. Eu pegava um busão lá pra puta que pariu. Chegava lá. Ficava duas horas lá. Pra não ter aula. E os caras não avisavam, não, véi. Aí eu pegava o busão. Voltava. Perdi a manhã inteirinha. Parado. Fazendo porra nenhuma. E, tipo assim... Como eu já falei, né? Mais cedo. Eu não gostava de estudar. Então, assim... Eu sempre fui muito bem na escola. Porque os professores explicavam os bagulhos direitinho. Entendeu? Professor, você tá lá na aula prestando atenção? Beleza. Você tá absorvendo aquilo. E se chega na prova, você consegue fazer, saca? Mas na faculdade, mano... Os caras eram loucos, véi. Os caras, tipo... Os caras não davam a matéria direito. Tinha um professor que faltava um mês de aula. E aí ele cobrava a prova do mesmo jeito. Sem ter dado aula nenhuma, velho! Aí, tipo assim... Não consegui me adaptar de jeito nenhum na faculdade. Eu ficava pensando... Putz, vou entrar numa empresa aí. Virar programador, sei lá. Trabalhar pros outros. Ficar sentado na frente do PC programando o dia inteiro. Aí eu só... E o foda é que, tipo assim... Eu não tinha outra alternativa. Eu não tinha pra onde ir. Entendeu? Porque eu não tinha nenhuma matéria, assim... Que eu me identificava. Nenhuma profissão. Mano, eu peguei o catálogo de cursos. Eu pesquisei todos os cursos que existiam na faculdade. Pra ver se tinha algum que eu falava assim... Não, esse curso aqui é pra mim, velho. Esse curso aqui vai ser massa. Eu vou gostar de fazer isso. Não tinha nenhum, velho. Nenhum. Aí, tipo... Só chegou um momento que eu tava tão esgotado. Foi a época mais merda da minha vida, inclusive. Esses três anos de faculdade. Eu tava tão esgotado, tão esgotado. Que eu falei... Mano, quer saber? Foda-se. Eu vou largar isso aqui na época. Eu não sei nem quantos mil inscritos que eu tinha. Mas eu não ganhava bosta nenhuma do YouTube. E, tipo assim... O que me fez largar a faculdade foi o Control Shot. Que eu falei assim... Mano, eu vou investir nesse bagulho aqui. Que eu acho que isso aqui vai dar certo. E eu vou largar a faculdade. Porque eu não queria trabalhar pros outros. Não queria ficar batendo ponto. Não queria ficar trabalhando dez horas por dia. Então, eu falei... Não, vou largar. E vou fazer isso aqui pra mim. Que eu acho que vai dar certo. E, cara... Acabou dando muito certo. Hoje eu olho pra trás e penso... Putz, cara... Como eu tomei uma decisão boa pra minha vida. E, tipo assim... Eu não falo isso pra vocês... Incentivando a galera a largar as coisas, não. Tô falando do meu caso específico, beleza? Tem gente que... Mano, você tem que ir lá e fazer o bagulho, saca? Você tá na faculdade? Vai lá e faz. Termina o negócio. Mas, assim... Tem muita gente que, assim como eu... Não se encaixa ali. Entendeu? A pessoa não sente que tá fazendo uma coisa legal. Então, se você tem uma outra alternativa... Aí, beleza. Agora, você também não vai largar pra ficar fazendo nada, né? Aí, não tem como. Eu não consigo nem falar o tanto que é bizarro isso tá acontecendo pra mim. Porque sempre foi um sonho. Sempre foi um sonho. E sempre pareceu uma coisa, assim... Muito impossível pra mim, sabe? Tipo, cara... Você ganhar dinheiro jogando videogame... É um bagulho bizarro, né? Mas, assim... Eu queria trazer esse vídeo aqui mais como... Um incentivo também pra galera que não se encaixa... Nesse padrão que a sociedade impõe. Que, ah, você tem que ir lá. Você tem que estudar. Você tem que ter um diploma. Você tem que ter um mestrado. Um doutorado. Um sei lá o quê. E aí, sim, você vai ser feliz. Aí, sim, você vai ter sucesso. Cara, isso não funciona pra todo mundo. Tem muita gente que não consegue se encaixar nesse sistema. Então, se você é uma dessas pessoas... Busca uma outra alternativa. Eu sempre falo aqui pra galera que... Empreender é uma alternativa muito boa. Cara... Vê se você consegue uma ideia. Vê se você conhece alguém que tem uma ideia. Se você quer entrar nessa área de games também... Cara, totalmente válido. Vai fazer uma live. Vai fazer um vídeo. Tenta criar uma parada nova. O esquema é o seguinte. Eu falo isso pra todo mundo que me pergunta. Não faz pensando que você vai ganhar dinheiro. Que você vai ficar famoso. Que isso, que é aquilo. O que eu ganho no YouTube e tudo mais... Começou a dar pra viver agora. Foi agora no Warzone. Depois de 5 anos. Então, assim... Não começa pensando em dinheiro. Não começa pensando em fama. Tanto que isso nunca foi a ideia quando eu comecei. A ideia quando eu comecei o canal... Foi tipo assim... Eu faço umas paradas muito massas aqui no jogo. Que eu jogava de sniper. Dava trick shot. Fazia os caralho a 4. Dava uns tricks muito foda, inclusive, no MW2. E eu pensava assim... Mano... Eu tô dando um trick aqui sinistro e ninguém tá vendo, saco? Por que que ninguém tá vendo isso aqui? Quero mostrar isso aqui pros outros. Então, assim... A minha ideia de criar um canal sempre foi essa. Mostrar as paradas que eu fazia pros outros. Simples assim. Só isso. Nunca foi ficar rico. Nunca foi ficar famoso. Então, como esse nunca foi o meu objetivo... Você não fica preocupado. Entendeu? O que é foda da galera que tá começando... É que, tipo assim... Galera desespera demais. Fica... Nossa, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ficar famoso. E aí você cria uma carga negativa sobre aquilo que não é legal. Entendeu? Então, assim... Se você tem essa ideia... Tira isso da sua ideia. De ser dinheiro e de ser fama. Porque você vai desistir muito fácil. Muito, muito fácil. E no final, acaba sendo só isso. Entendeu? Esse YouTube... Essa live... Isso aqui... É uma brincadeira de quem tem mais paciência. Você tem paciência de ficar meses... Fazendo live pra uma pessoa? Você tem paciência de ficar... Soltando vídeo pra ninguém assistir? Se você tiver, ótimo. Você vai ter sucesso. Entendeu? É basicamente isso. Porque é assim no começo. Entendeu? No começo é dessa forma. Tem umas épocas que são terríveis. Tem umas épocas que você pensa... Putz... Acho que eu vou parar, velho. Porque tá... Tá indo muito mal. Tá... Tá triste. Mas se você aguentar... Se você continuar... Mano... Vai... Alguma hora vai dar certo. Então, gente... É... Eu já falei demais aqui nesse vídeo. Mas assim... Cara, eu quero agradecer de coração... Todo mundo que tem ajudado aqui no canal. Todo mundo que já participou algum dia. Que já me deu alguma força algum dia. Cara, eu sou muito grato. Muito grato. Eu tô vivendo um sonho hoje em dia. Isso aqui pra mim era impossível. Isso aqui era alguma coisa inalcançável. Então, eu tô assim... Realmente muito feliz, beleza? Mas então, esse era o vídeo de hoje. Eu queria só contar um pouco pra vocês a história aí do canal. De como eu comecei. De o que eu faço da vida. O que eu fiz da vida. Comenta aí pra mim se... Você gostou de alguma forma do vídeo. Sei lá. Se te ajudou de alguma forma. E é isso aí, mano. Bola pra frente agora. 200k é nóis. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá like nesse vídeo. Tamo junto. Valeu. Valeu. E fui.